O BG sabe contar, quer ver? 20 tiros 5, 10, 15, não, 20, 20 tiros O homem foi morto dentro de casa onde morava com a família em São José dos Pinhais, a terra do avião mais uma vez Os atiradores chamaram a vítima no portão, renderam a família e executaram o homem dentro da residência São as notícias da madrugada que eu convido você a acompanhar aqui ó, na tela do BG De acordo com informações repassadas pela esposa da vítima, Mauro estava com a família dentro de casa, com a mulher e também com a enteada Quando três homens chegaram em um veículo branco, se identificaram como policiais e entraram na casa Assim que identificaram o Mauro, eles tiraram a esposa e a enteada, levaram para outro cômodo da casa E assassinaram o homem com pelo menos 20 disparos, a princípio de pistola 9 milímetros Quando a esposa percebeu que eles não eram policiais, tentou evitar que os assassinos entrassem em casa, mas não conseguiu Eles arrebentaram uma das portas e foram direto no quarto onde Mauro estava Mauro respondia um processo de associação criminosa, além de assalto à mão armada e lavagem de dinheiro Ele tinha saído da cadeia em outubro e nessa quinta-feira a polícia civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele Tá aí, mais um, né? Mais uma situação, carta marcada pelo que a gente viu aí, carta marcada Sabe o endereço, sabe o local, sabe o horário que está em casa, sabe exatamente quem é o alvo, qual é o alvo E pra confirmar, ô, ô fulano, fulano tá aí A hora que o alvo chega no portão é bala, bala, aí é rendido, a família também Vai, vai, vai pra dentro de casa, vai pra dentro de casa, e nessa de dentro de casa, balaço, balaço Fica a cargo da investigação agora, explicar o histórico desse homem A gente precisa entender com o que ele estava envolvido, se já tem passagens pela polícia, fazia o que da vida, teve problemas com quem Tem que buscar pelo histórico agora É o histórico que vai dizer pra polícia, vai nos dizer o que aconteceu pra que esse homem fosse rendido dessa forma E morto, que quem abordou ele, não queria dúvidas Mais de 20 tiros é pra não deixar nenhuma dúvida E olha lá se não for um caso de encomenda Depois tem a cobrança ainda, né? Vocês fizeram mesmo? Ah, fizemos Tá bom, daqui a pouco a polícia começa a puxar aí a corda Puxar a corda até chegar nesses atiradores e descobrir qual é a motivação dessa execução Nosso respeito aqui à família A família que teve de passar por tudo isso Os familiares, os parentes, as pessoas mais próximas, o pai, a mãe Nosso respeito a vocês que nesse momento estão passando por essas horas difíceis aí Diante desse acontecimento Voltando agora a 14 minutos pra uma Como o tempo Voltando agora a 14 minutos pra uma